Viajando solitário, mergulhando na tristeza Numa curva da estrada, eu tive uma sombreza Com valor encantador, ouvi tampo na coleção Me pedi uma carota, eu até fico de estesa Sentou bem pertinho de mim, com muita delicadeza O meu carro foi o dono, eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi um dia mais feliz, que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado, de repente destruí Ao ver a rola trependo, gemendo o sol no rio Parei o carro de pressa, na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água, então deixei lá pedir Ouvi cantar nos pneus, e vi dizendo adeus Com meu carro, ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei, quando acabei de ler Emocionado eu fiquei, no bilhete ela dizia Por você me apaixonei, só peço que me perdoe O copo que eu lhe dei, para alimentar a esperança O seu carro eu levarei, e procure por favor Quando me der seu apoio, o carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção O meu carro não tem praga, mas vou dar a descrição É branco e tem uma autora, chamosa na direção Tô um carro de presente, a quem fizer a visão Por ela, com a roupa do carro, já tem a absolvição Mas vou lhe dar o castigo, vai ter que viver comigo Vou roubar meu coração